Você perde algumas gotas de urina depois que termina de fazer xixi? Vou te ajudar a entender e enfrentar esta situação. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado da Catarina. E nesse vídeo, nós vamos entender uma situação que por vezes aparece no nosso consultório, que é o gotejamento ou aqueles pingos de urina que aparecem depois que você termina de fazer xixi. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e de ativar as notificações. Esta situação na qual o paciente perde algumas gotas de urina depois que termina de fazer xixi, por vezes aparece aqui no nosso consultório. E nós temos que fazer com que o paciente entenda essa situação, a fim de proporcionar um melhor entendimento e, a partir disso, considerar estratégias para tratar adequadamente esse problema. Essa situação, ela costuma acontecer tanto em homens quanto mulheres, mas os homens costumam ser mais acometidos. E tanto homens jovens quanto homens mais velhos, também são acometidos por essa situação. No entanto, esse problema costuma aparecer a partir dos 50 anos de idade com mais frequência. E é por se tratar justamente de homens em uma fase produtiva da vida, essa situação gera muito constrangimento e alguns embaraços. E por isso que os pacientes nos procuram para tentar resolver essa situação. Para que consigamos entender melhor como que acontece isso, nós devemos entender todo o processo que envolve o ato de urinar, o ato da micção. Primeiramente, à medida que nossa bexiga vai enchendo, essa bexiga vai enviando estímulos ao cérebro, que vão nos dar aquela vontade de fazer xixi. Quando a bexiga atinge uma determinada capacidade, o estímulo fica muito forte e nós temos que procurar um local apropriado para esvaziar a bexiga. Quando vamos fazer xixi, o que tem que acontecer? A bexiga tem que se contrair e o esfínter urinário, que funciona como uma espécie de uma válvula, uma torneira, ele tem que se abrir. E esse esfínter urinário, ele é localizado na musculatura da nossa pelve, na musculatura do assoalho do períneo, que é aquela região compreendida entre o ânus e o saco escrotal. Então, o paciente tem vontade de fazer xixi, ele acaba contraindo a bexiga e abrindo esse esfínter, fazendo com que saia a urina de maneira completa. No entanto, existe, ao longo do canal da urina, que é chamado de uretra, alguns músculos que também devem ser contraídos na hora de fazer xixi, a fim de que aquela urina que se encontra nesse canal consiga sair junto nessa hora de fazer xixi. E é justamente essa urina que se encontra nesse canal da urina, chamado de uretra, que fica aprisionada, fazendo com que o paciente não consiga esvaziar completamente aquela urina que ficou no canal. Então, a urina, ela fica represada numa porção da uretra, no qual chamamos de uretra membranosa. E essa uretra membranosa, ela possui alguma musculatura em volta dela, que no momento que vamos fazer xixi, essa musculatura, ela tem que contrair juntamente, para que essa uretra se esprema e sai aquele xixi que, porventura, possa ficar aprisionado. Só que esses homens, eles têm um enfraquecimento dessa musculatura que envolve essa uretra, fazendo com que essa urina fique aprisionada. Então, ele termina de fazer xixi, essa urina fica aprisionada e ele começa a se movimentar e então percebe que sai algumas gotas de xixi. Para compreendermos melhor isso, nós temos que avaliar algumas situações que podem predispor ao que o paciente tenha essa fraqueza da musculatura. Então, condições que predisponham a isso enfraquecem esse músculo que envolve a uretra, predispondo a essa situação. Logo, situações, se o paciente, por exemplo, ele foi submetido a uma cirurgia de próstata, ele teve que operar a próstata para tirar um câncer, essa é uma condição que enfraquece essa musculatura. Se esse paciente, ele trabalha com levantamentos constantes de peso, ele tem que fazer muita força, também é uma condição que faz com que exista um enfraquecimento dessa musculatura. Se esse paciente é cronicamente constipado, ele tem que fazer muita força para evacuar, conseguir fazer cocô, isso também vai enfraquecendo essa musculatura. Se o paciente está acima do peso, essa situação também promove um enfraquecimento da musculatura da pelve. Se o paciente tem uma falta de condicionamento físico, ele tem um enfraquecimento dos músculos como um todo. E esse músculo da pelve ficando enfraquecido, também predispõe que ele tenha esse problema. E outra situação que pode acontecer é quando os pacientes, por um processo de bronquite, por um processo de asma, algum outro problema pulmonar, eles têm uma tosse crônica, e essa tosse crônica também vai enfraquecer esse músculo que envolve a uretra. E também não podemos esquecer que condições que prejudiquem o funcionamento do sistema nervoso central, como demências ou algumas doenças neurodegenerativas, são condições que também podem enfraquecer essa musculatura. Sabedores disso, qual que é a nossa conduta? O que podemos fazer para tentar melhorar o problema do nosso paciente? Infelizmente, não existe uma alternativa medicamentosa, não existe um remédio que você consiga tomar e que faça você ficar com essa musculatura, esse músculo da uretra mais forte. Mas existem alguns exercícios que podem ser realizados a fim de promover o fortalecimento dessa musculatura. Quais que são esses exercícios? Esses exercícios são realizados através de uma fisioterapia pélvica. O que a fisioterapia vai tentar fazer? Essa fisioterapia vai tentar promover o fortalecimento desses músculos que envolvem o períneo e a uretra. Quando esses músculos ficam mais fortalecidos, eles também conseguem contrair melhor, conseguindo eliminar essa urina que fica aprisionada. E nós também podemos ensinar para os nossos pacientes uma manobra que facilita muito na hora de tentar melhorar esse problema. O que nós ensinamos para o nosso paciente? O paciente vai colocar os dois dedos do lado da uretra, logo abaixo dos testículos, e vai realizar uma massagem de baixo para cima da região do saco escrotal em direção mais à ponta do pênis, a fim de que promova o quê? Que promova a contração dessa urina que está aprisionada, a fim de que ela saia completamente, para que o paciente não venha a gotejar depois que realize isso. Então, essa manobra ajuda por demais esses nossos pacientes. E nós temos que ensinar isso a fim de prevenir que aconteça esse gotejamento. E outras alternativas que nós podemos oferecer para os nossos pacientes são o que nós chamamos de absorventes. Então, o paciente, se tem uma festa, se tem um evento social para ir, e ele tem que ir num banheiro no qual ele não possa realizar essa massagem, ele vai usar uma espécie de um absorvente especial ou até mesmo um invólucro, uma cobertura que é colocada por cima do pênis, a fim de que quando ele for ter esse gotejamento, essa urina seja absorvida ou essa urina seja contida por esse invólucro, a fim de que essa urina não passe para suas roupas íntimas, e não deixe o paciente numa situação constrangedora. E existem outros também, como um clipe que você pode colocar na porção do pênis a fim de fazer um fechamento da uretra, para que quando você for nesse evento social não tenha esse constrangimento. E existe também o que nós chamamos de certos coletores especiais que são colocados também na região do pênis, a fim de que quando você estiver nessa situação e essa urina venha a gotejar, esses coletores, eles consigam captar essa urina, e no momento mais apropriado você consiga eliminar ela. Então, portanto, infelizmente não existe uma alternativa medicamentosa para essa situação, mas nós podemos melhorar consideravelmente a vida dos nossos pacientes através da fisioterapia que vai promover o fortalecimento dos músculos e através de manobras, como que nós chamamos da ordenha da uretra, a fim de que esvaziando essa urina que ficou aprisionada nessa porção da uretra, o paciente não venha mais a perder urina e não tenha mais problemas com isso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Tóquio de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.